Exames descartaram que os bebês colocados em isolamento no hospital materno infantil estavam infectados. Os leitos foram interditados dia 17, depois que dois recém-nascidos morreram contaminados pela bactéria KPC. Agora já estão liberados e com novos pacientes. O quanto foi importante a medida de bloqueio de novas internações, até que a gente tivesse a devida segurança para liberar as internações. A diretoria da organização social que administra o hospital afirmou que a KPC não se trata de uma superbactéria resistente a antibióticos, mas sim uma bactéria multiresistente, mas que responde a poucos remédios. A terminologia de bactéria super resistente, ela não deve ser o superbactéria. Ela não deve ser usada porque dá a impressão que aqueles pacientes que estão infectados, eles estão submetidos à morte, que não tem tratamento. E isso não é verdade. Para a direção do hospital, a superlotação teve relação direta com a morte dos bebês. O materno infantil atende cerca de 7 mil pacientes por mês e no período do carnaval atendia 36 pacientes. Destes, dois foram contaminados. A diretora acredita que a multibactéria KPC não surgiu no hospital e que a contaminação veio de fora. O hospital materno infantil é um hospital destinado a pacientes graves e que a superlotação com pacientes de baixo risco faz com que a gente traga riscos aos pacientes que realmente precisam do hospital materno infantil.